Eu vou gravar um vídeo pra você, eu construindo sobre o Corvo, tá? Não sei nem 4 ou 5, mas o negócio aqui tá complicado, tá? Cada dia tem uma surpresa, diz que amanhã eles vão mexer, mas vale a pena pra você ter ideia aqui, ó. Vieram aqui, botaram uma outra serra hoje aí, tá vendo? Cortaram o negócio aí hoje. Fizeram uma cerca, cara, brincadeira, que a gente mora, é uma cidade de burro, tá? É pra você ver. A cerca que eles fizeram aqui, olha pra você ver, secaram passeio, secaram tudo, olha pra você ver. Vai pra você ter noção aí, como é que o negócio aqui tá. Vai pra você ver. Ó tá, isso é pra motoqueiro não passar, tá vendo aí, ó. Como é que a galera passa, olha como é que o pessoal, o pessoal vem do serviço, olha pra você ver como é que tá aí, ó. Tem da volta, fizeram a cerca, só pegar um alicate e cortar aqui, esse pessoal que é bobo demais. Tá vendo? Tá entende. Aí pra você ver como é que o pessoal vai aqui, o pessoal chega cansado do serviço, enche, escorre. Aí pra você ter ideia, o homem tá demolindo a casa todinha, tá vendo? Tá demolindo toda a construção. Aqui é construindo sobre o corvo. Estão esperando que o nosso prefeito dê uma resposta pra gente, tá? A cidade tá uma vergonha, eu acho que até quebrada, não tem mais dinheiro, tomara que não seja. Mas diz que eles vão estar consertando, entendeu? Olha o buracão aí, pra você ter ideia. Olha pra você ter ideia aí, ó. Olha que buracão embaixo aí, ó. Olha que porcariado que o negócio tem. Tá vendo aí, ó. Tá trabalhando aí, ó. Detonando tudo, quebrando tudo. É isso aí. A cidade é nossa aqui, meu filho. Timóteo tá brincando de gritar. É isso aí, meu amado. Fiquem na paz, continuem vendo os nossos vídeos. Espero que o próximo vídeo, o serviço esteja pronto. Aquele martelete tá cortando o soco. Tchau, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.